Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro libera quase um bilhão de reais para estados afetados pelas chuvas na região sudeste. Presidente sobrevoou áreas atingidas em Minas Gerais. Os recursos vão ajudar na reconstrução das cidades e na recuperação dos serviços à população. Brasil. Começa a valer amanhã novo salário mínimo de mil e quarenta e cinco reais. Ministério da Justiça divulga lista de criminosos mais procurados no país. A prisão deles é estratégica para combater o crime organizado no Brasil. E veja também, a partir de agora, novo modelo de placas para carros que circulam no Mercosul passa a ser adotado em todo o território nacional. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São nove horas e quarenta e seis minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou nesta quinta-feira as cidades mineiras atingidas pelas chuvas dos últimos dias. O presidente Bolsonaro anunciou a liberação de quase um bilhão de reais para reparar os estragos nos municípios afetados. Acompanhado de oito ministros de Estado, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou por uma hora as regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. No percurso, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará. E viu o rastro de destruição em todas elas. São dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com as famílias das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. O apoio às cidades afetadas vem também em forma de dinheiro, um bilhão de reais. Esse é o valor que o governo federal liberou para os 123 municípios da região sudeste em estado de emergência por conta das chuvas dos últimos dias. As prefeituras devem apresentar os projetos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai montar uma força-tarefa para agilizar as análises. Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso pode, poderá e irá ser repassado aos municípios de estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Em outras frentes de trabalho, o Ministério da Infraestrutura atua na liberação de rodovias bloqueadas. Já a Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para os trabalhadores das regiões afetadas. Até os correios estão na força-tarefa. Um dos grandes problemas no momento como este é a logística. Então estamos conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde que medições desse tipo começaram a ser feitas há 110 anos. Das 123 cidades da região sudeste em estado de emergência, 101 estão aqui em Minas Gerais. E da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram por conta das chuvas. E o Ministério da Saúde vai enviar mais de duas toneladas de medicamentos para Minas Gerais. São mais de 30 tipos de remédios para atender cerca de 12 mil pessoas por mês nos municípios afetados pelas chuvas. O Ministério da Saúde também liberou 90 novas ambulâncias do SAMU para renovar a frota do estado. E sobre o coronavírus, até o momento, nove casos no Brasil se enquadram na atual definição de caso suspeito para a doença. A OMS declarou emergência de saúde pública de importância internacional para o novo coronavírus. Até agora, a Organização Mundial da Saúde tinha usado essa declaração de emergência apenas em casos de epidemias raras, como foi a gripe suína, o zika vírus e o ebola. Aqui no Brasil, mesmo com esse anúncio da OMS, os protocolos não mudam. O Brasil continua em risco dois, de perigo iminente. Mas se algum caso for confirmado, as ações serão reforçadas. Quando nós tivermos a confirmação do primeiro caso, o Brasil passa para o nível 3, que nós chamamos de emergência de saúde pública, de importância nacional. Porque aí é o país avaliando as medidas adicionais que deverão ser adotadas, as estratégias que deverão ser colocadas em prática, e que já estão sendo discutidas e aprimoradas junto com as secretarias estaduais e municipais. E o Ministério da Saúde atualizou os números de casos suspeitos no Brasil. São nove casos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Bahia. São Paulo concentra três dos casos suspeitos. Ao todo, são 43 casos notificados no Brasil e 28 excluídos, porque não configuraram suspeita de fato. Seis casos descartados. E o Instituto Fiocruz está desenvolvendo pesquisas para o desenvolvimento de um teste molecular para diagnóstico rápido, que deve ficar pronto dentro de um mês. A área de produção de vacinas também está mobilizada. Estamos mobilizando toda a nossa área, tanto de produção de vacina, quanto a área que faz ensaios clínicos, para colaborar diante de alternativas que o Ministério da Saúde, junto com a OMS, venha a apontar, a indicar nesse momento. Uma lista com informações dos criminosos mais procurados no país foi divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ideia é auxiliar os estados no combate ao crime organizado. A lista traz informações dos 26 criminosos mais procurados pela Justiça do Brasil e é estratégica para o combate ao crime organizado e a redução dos índices de criminalidade. Os nomes, fotos e dados sobre os procurados estão na página do Ministério na internet e serão atualizados mensalmente. Qualquer pessoa pode acessar e ajudar a denunciar caso saiba alguma informação do paradeiro desses criminosos. Ao ser elaborada, a lista seguiu alguns critérios. Os foragidos devem ter mandado de prisão aguardando o cumprimento, devem estar envolvidos em crimes graves e violentos, ter participação direta ou indireta em organização criminosa e não estar na lista da Interpol, a Polícia Criminal Internacional. Como chegamos a esses nomes? Iniciamos consultas, as listas estaduais que já existem, essas listas muitas vezes públicas disponíveis nos próprios sites da Secretaria de Segurança dos Estados e também mantivemos contato com policiais de todas as regiões do país que têm expertise na área de crime violento e crime organizado. A orientação é que quem tiver alguma informação sobre os 26 criminosos entre em contato com o Ministério da Justiça e não faça qualquer tipo de contato com os criminosos. A divulgação dessa lista tem a virtude de facilitar que esses indivíduos sejam encontrados, que os mandados de prisão sejam cumpridos e que eles sejam levados às cortes de justiça para julgamento ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas e que eles possam responder aos seus crimes. A partir de agora, o novo modelo de placas para carros que circulam no Mercosul passa a ser adotado em todo o território nacional. Desde que a adoção de um modelo comum de placas do Mercosul foi anunciado em 2014, a medida acabou adiada por seis vezes. Agora, o prazo definitivo para que os carros zero comecem a sair das concessionárias com elas finalmente chegou. Ao longo das últimas décadas, as placas de carros e motos foram mudando para dificultar as fraudes, como clonagem de veículos e também para aumentar a sequência de letras e números porque a frota do país foi crescendo. Agora, com a nova placa do Mercosul, novas tecnologias também vão ser incorporadas, como o caso do QR Code, que aumenta a segurança sobre a origem do veículo. A placa muda significativamente. Então, ela sai da placa cinza para uma placa de fundo branco com os números em negro. Os números, na verdade, serão aqueles que deverão informar que categoria é de veículo. Então, no caso da numeração em preto, é veículo particular. Se eu colocar a numeração em vermelho, ele é um veículo de categoria aluguel. E assim nós fomos para cada tipo de uso. Depois, eu tiro o uso da tarjeta, eu tiro o lacre, eu passo o lacre para ser o QR Code e a tarjeta passa a ser somente a bandeira do Brasil. Então, a gente tem uma placa única para todo o Brasil num formato único que passa a ser praticamente a adequação de todo o processo do Mercosul atualmente. A gente vai criar uma quantidade de combinações aí suficiente para os próximos 50, 60 anos de emplacamentos. Além disso, a gente tem um acordo que foi estabelecido com os países vizinhos, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, para que a gente tenha uma uniformização. Isso vai ser melhor para a questão da segurança, para combater ilícitos, transnacionais. Então, por isso que a placa está sendo alterada. Atualmente, 10 estados já adotaram o novo modelo de placa, mas os donos dos veículos não precisam trocar as atuais. As novas placas de identificação veicular serão obrigatórias nos carros novos e vão substituir as atuais quando houver necessidade natural de troca, em caso de perda, por exemplo. A partir de amanhã, 1º de fevereiro, começa a valer o novo valor do salário mínimo, que foi reajustado em janeiro. Vamos a São Paulo. Raquel Sets traz os detalhes para a gente. Raquel, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O novo valor do salário mínimo foi fixado em R$ 1.045. Essa medida provisória do governo altera uma outra MP publicada no dia 31 de dezembro do ano passado, que passava o salário mínimo de R$ 998,00, que era o valor de 2019, para R$ 1.039. Isso dava um aumento de 4,1%, que era a projeção da inflação. Só que aí, no dia 10 de janeiro, o IBGE divulgou o índice oficial acumulado, que ficou em 4,48%. Portanto, o reajuste do valor do mínimo ficaria abaixo da inflação. Com essa nova medida publicada hoje no Diário Oficial, isso foi corrigido. O salário mínimo serve como base para a remuneração de 49 milhões de trabalhadores, segundo o DIESE. Além disso, ele é usado como valor mínimo para aposentadoria, pensão e benefício de prestação continuada. Renata. Obrigada, Raquel, pelas suas informações. O Portal da Transparência do Governo Federal registrou mais de 17 milhões de acessos em 2019. Pelo site, é possível acompanhar dados sobre estados, municípios, ou saber mais sobre programas e investimentos do Governo Federal. Desde 2009, União, estados e municípios são obrigados a divulgar a relação dos gastos por meio do Portal da Transparência em tempo real. A ferramenta é simples e traz informações de forma que qualquer cidadão possa entender. O portal é mantido pela Controladoria Geral da União. Nós temos 5.570 municípios aí, Brasil afora, recebendo recursos públicos. A gente tem órgãos públicos tocando as mais diversas políticas, fazendo milhares de licitações, gastando milhões em contratações. E é muito difícil ter capacidade para monitorar tudo o que está acontecendo. Então, em resumo, o portal existe para tentar fazer um Estado melhor com a participação da sociedade. O Portal da Transparência apresenta dados de diversos sistemas utilizados pelo Governo Federal. E o próprio nome já diz para que serve mostrar com clareza à sociedade as ações da gestão pública e, assim, ajudar no controle social. Em 2019, foram registrados mais de 17 milhões e meio de acessos e quase 85 milhões de páginas foram visualizadas. De acordo com o relatório estatístico, a média mensal de acessos no ano passado foi de mais de um milhão e meio. As consultas com maior número de páginas visualizadas foram servidores, despesas, sanções e benefícios ao cidadão. De acordo com o diretor de Transparência e Controle Social, no ano passado, o portal foi aprimorado para uma melhor navegação. Nós temos ferramentas, por exemplo, como a ferramenta de notificação, que permite quem acompanha uma política pública ou acompanha as licitações, os contratos, se cadastrar para receber essas informações por e-mail. Por exemplo, eu quero saber toda vez que houver um novo gasto numa determinada política, eu posso me cadastrar para isso. Isso facilita para a pessoa fazer informação e chegar até ela, em vez dela ter que ficar buscando. E uma última informação, o desemprego caiu para 11% em dezembro, alcançando cerca de 11 milhões e meio de pessoas. É a terceira queda seguida da taxa. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. A gente fica por aqui, nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho